Ok galera do canal, vou mostrar pra vocês o trabalho que a gente está fazendo aqui agora, perto da casa, perto do caminhão, é um espaço pequeno, a gente tem que ter muito cuidado com os comandos da máquina, e o meu amigo americano vai filmar pra vocês. Ok Léo, move for me. Sim senhor Marco. Sim senhor. Sim senhor. Sim senhor.